Nem bufado. Não vai dar, não. Que não vai dar o quê? Não vai dar essa porra, rapaz. Sai de casa, comi pra caralho! Tesouro adimensional! Toma aí, mano. Como é que vai dar, velho? Eu tenho certeza absoluta que eu vou matar esse bicho, velho. Ih, meu jogo fechou! Nossa, eu ia conseguir, mano. Nossa, velho, eu ia conseguir. Olha só que jogo arregão, mano. Nossa, meu jogo fechou, velho. Eu tô chocado, tô passado. Chocado. Passado. Gente. É por isso que um país desse não vai pra frente? O jogo fechou, mano. Correu de mim. Jogo fechou. Jogo fechou.